Oi meus amores, está começando mais um vídeo. O tema de hoje é pra falar mais uma vez sobre o verão, mas no ambiente de trabalho. Pri, como que eu posso montar um look que eu fique adequado pro meu ambiente de trabalho e não passe calor? Vamos ao look de verão para o trabalho. Antes de eu falar, se inscrevam no canal, deem like no vídeo que isso é super importante pra mim. Primeira dica, escolha os tecidos certos para o verão. Isso é super importante. Tem que ser um tecido leve, fresquinho, não precisa ser tecido caro como o seda. Pô, tem outros tecidos que vocês podem escolher, é só vocês irem na roupa, no guarda-roupa de vocês ou nas lojas, pegar aquele tecido quando você sentir que ele é levinho, que sua pele vai respirar, ótimo, é esse tecido. Se você sentir que ele tem uma trama muito fechada, que a sua pele não vai conseguir respirar, esqueça, deixa ele pra outra estação. Então essa é a primeira dica. O tecido é essencial que ele seja leve, que ele seja fluido, pra que a nossa pele respire. Então sempre escolha tramas mais abertas. Uma dica é sandália em salto bloco, pra gente sempre ter o conforto, e de tiras mais finas pro pé poder respirar. Óbvio, não tirinha fininha e salto alto fino, porque aí fica super mega sensual e em alguns ambientes de trabalho talvez não seja o mais adequado. O ideal é que ela tenha um salto grosso e algumas tiras. E se vocês forem investir numa sandália, o nude é sempre a cor que eu mais indico, ou o branco, se vocês gostarem, porque o nude você consegue multiplicar, usar de diversas formas, com várias roupas e vários lucros em várias ocasiões. E o nude aí é nude, né gente? Vai com tudo e alonga, porque vai deixar nosso peito do pé a amostra e também vai aparecer mais alto. Investir no decote ombro a ombro. Ele é incrível, principalmente pro verão, porque a gente vai deixar essa amostra, vai respirar. Mas se o seu ambiente de trabalho for muito formal, o que eu indico? Colocar um colete por cima. Eu já até usei uma produção assim, fica super bacana. Fica aí mais uma dica pra vocês. Outra peça que fica incrível são as pantalonas, né, ou as pantacursos. Por quê? Porque elas são de cintura alta, elas não marcam o corpo, e elas sempre são de um tecido leve, fluído, ou em alfaiataria, que fica incrível. E como elas não são grudadas no corpo, não são de tecidos muito pesados, elas deixam a nossa pele respirar. Então são ótimas opções pro verão, aí pra gente usar no trabalho. Quinta dica, tons pastéis. Que são os tons claros, né? Rosa claro, azul claro, verde claro. Porque eles absorvem pouco calor e fugir do preto. O preto absorve muito calor. Se a gente usar, então, calça flare, que é perto, ou uma calça social muito justinha, mais skinny preto, e aí põe um blazer preto, aí pronto. Aí você vai ficar assando. Então investe numa pantalona, numa pantacur de cores claras, numa blusa ombro, ombro de tom pastel, vai ficar incrível. Uma outra peça que vale a pena investir é a saia vazê. Super feminina, linda, ideal pro look de trabalho. E você pode alternar entre a pantalona, a pantacur, com a saia vazê. O importante é que essa saia seja no comprimento midi ou do joelho pra baixo, principalmente se você tiver um dress code muito rígido e trabalhar num ambiente super formal. Então, fiquem atentas ao comprimento. Em relação aos acessórios, né? O que usar no verão? Usar acessórios em resina, que sejam leves, são ótimos, dão uma super valorizada na produção. Também aquele detalhe, se o seu ambiente for super formal, não use nada muito colorido, muito chamativo, muito grande. Mas os acessórios em resina são ótimas opções. E pras amantes das estampas, procure usar a peça estampada que tem o fundo neutro, que tem o fundo claro, que tem o fundo branco, porque absorve menos calor. Essas são as minhas dicas pro look perfeito de trabalho no verão. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, porque toda semana tem muito conteúdo pra vocês. Um beijo enorme!